Olá pessoal, hoje é sexta-feira dia de Curtir o Rede TV ao vivo e hoje a gente vai falar da badalação que teve essa semana, não é isso mesmo Jennifer? É isso mesmo, com muitos famosos, mas antes vamos apresentar a gente, né? Que nós somos famosas também, então vocês não sabem o nome da gente. Eu sou a Jennifer Cardoso, a Larissa Vaz e a gente vai falar sobre o fervo que foi essa semana aqui no Rio de Janeiro, né? Não aqui, lá no Rio de Janeiro, mas aqui no Brasil. Exato, hoje, essa semana foi semana de festa, só festa, muita badalação, muitos famosos e festa para os famosos, né? Porque a gente, como a gente, a gente trabalha aqui segunda a sexta, não tem tempo de festa não, mas os famosos caíram aí na festança. Caíram na festança e aproveitaram os famosos gringos que vieram para o Brasil, para o casamento milionário que rolou aqui da modelo Michelle Alves, ela é brasileira, casou com um empresário israelense, que é o empresário da Madonna, empresário do U2, que conhece muita gente montada na grana, ele mesmo montado na grana, né? E ela também, né? E ela também, ela ganhou o próprio dinheiro também. E esses famosos vieram aqui, esses gringos para o Brasil e causaram, eles farofaram, eles deram um rolê pela favela e tiraram foto do lado de policiais, o que mais? Um tibum na água, na chuva, entraram de bicicleta na chuva, aquela farofada boa. Ficaram pelados, tem bastante notícia aí que você vai gostar, viu? E aliás, manda seu comentário, manda sua pergunta que a gente vai estar aqui recebendo tudo e respondendo vocês. E aí, vocês acham que eles se empolgaram muito? A gente vai ver um por um, daqui a pouco a gente vai discutir também os looks desses famosos no casamento em si, que foi a festança mesmo, a cerimônia foi no Cristo Redentor e a festança foi na casa da Angélica e do Luciano Huck, tá bom pra você? É, uma casinha pequena de 16 quartos apenas, 16 quartos. E aí o fervo rolou com os famosos gringos e os famosos brasileiros lá, tjetando, sendo tjetados. Que aliás, foi no mesmo dia também da premiação que teve aqui no Prêmio Multishow. E aí os famosos que foram pro Prêmio Multishow saíram de lá também e foram pra festa. É, ainda curtiram uma rabeirinha de festa lá. É, um after, né? Pois é. E aí, gente, falando em tjetar, não só os gringos foram tjetados, não, brasileiros também, por gringos. É, pois é, a gente tem aí um vídeo que... Da Madonna. Madonna veio aqui pro Brasil pra curtir a festa, né, do empresário, que é, obviamente, amigo dela também. E ela encontrou num evento ali, pré-casamento, o Caetano Veloso. Olha aí, ó, que amor. Ela ficou louca, gente. Adorou o Caetano. Gente, se ajoelhou aos pés do Caetano Veloso. Falou que tava emocionada. Ela falou, ela perguntou, né, ela falou assim, posso te abraçar? Eu te amo. Eu me sinto muito honrada de apresentar o Caetano aí, que ela tava nesse evento falando com o pessoal, né? E aí, depois, a mulher do Caetano Veloso agradeceu também. Também, também. Falou que é amor, né? Falou que... É, aproveitando, né? Porque era uma... a ocasião, né? A Madonna estava aqui por um casamento, que era um momento de amor, né? E aí, agradeceu a Madonna por apresentar tanto respeito, afeto e gentileza. Olha aí, a Madonna ajoelhou e tal. E aí, antes do... o apresentação, tá aí a Madonna e o Caetano. Acho que tem uma imagem, também, dela ajoelhada lá, que dá pra ver mais claramente, ela declarando amor ao Caetano, né? E aí, esse foi um caso de um gringo que demonstrou seu amor, que tietou, né? Um brasileiro. Exato. A gente acha, né? Que a... E ela é diva também, né? Todo mundo conhece a Madonna e acho que até, talvez, ele não esperava por esse ato dela, né? Por esse momento que ela se ajoelhou. Pois é, mas antes de continuar falando aí da Madonna ainda, tem o pessoal mandando oi pra gente? Então, o pessoal aqui, ó, Breno Salles, Dani Rocha, Bernardo Bernardo e o pessoal que tá dando... a Leni Santos tá mandando oi aqui pra gente, então continue aí com a gente. Mas continuem, que o negócio vai ficar bão. E hoje tem bastante fofoca aí dessa... É, daqui a pouco vai ter gente aí mostrando o Badalo. É, o Badalo. O Badalo, literalmente. Deixa o Badalo, um Badalo badalando aí. Daqui a pouco tem famoso astro do rock mostrando o Badalo aí. É, acho que é um Badalo badalando. A gente vai mostrar a foto daqui a pouquinho, né? Na varanda do hotel. Rico e pelado, né? É, se vocês não viram, fiquem aí. Será que faltou dinheiro pra comprar cueca? É, não sei. Não, acho que não, né? Deixou o Badalo badalando ali na... Daqui a pouco. Vamos badalar geral. Mas sabe o que me interessou, o que eu achei interessante da Madonna? O quê? Que quando ela chegou, ela postou a foto toda feliz com as filhas, né? Sim. Que ela veio com as três filhas mais novas, as gêmeas, que ela adotou esse ano, né? É. Que eu acho que realmente as meninas começaram a morar com ela. Sim. E uma filha mais velha também adotada. Gente, uma das meninas tava com uma cara muito emburrada. Ela tava com cara de poucos amigos. Por quê? Olha, poucos amigos. Eu acho que ela não tava feliz de tá aqui no Brasil, não. Ela não tava afim, gente. Não tava afim. Ela não tava feliz de tá no Brasil. É isso que vocês acham. Ela não tava feliz. Eu acho que ela não tava feliz, não. Não sei você. Ou então, ela tava fazendo um... Ó, porque a outra que não é a gêmea que tá lá em cima, tá feliz da vida, tá sorrindo. É, ela tá felizona. Ela tá tranquila. A que tá no meio, tá médio, tá ali, meio termo. E a que tá na frente, não tá gostando nada. A do meio ali, acho que ela pegou no susto da foto. Ela não tava esperando a foto. Agora a outra tá com uma cara de não tô afim. Ou então aconteceu alguma coisa ali naquela hora. Foto de novo. Ela tá com uma cara, né? É, também. Pode ser da... Outra vez foto. Pode ser. Ela não quer tirar foto, ela não quer estar no Brasil. Ou às vezes aconteceu alguma coisa. Nenhuma das anteriores, né? Às vezes ela queria, sei lá, tomar um achocolatado e... Simplesmente ela não tá feliz, não. Teve que esperar pra tirar foto, pra degustar o achocolatado, vai saber. É, e foi logo que ela chegou, né? Aqui no Brasil. Sim, foi a primeira postagem que ela fez, Brasil, uhul, animadíssima. É... Momento pré-casamento, tal, extremamente animada que ela tava aí. E a Madonna ainda teve aquela questão polêmica, que ela foi pro Morro da Providência depois do casamento aí, já, né? No outro dia. Que o casamento foi na terça, noite de terça, foi isso? Foi, né? Foi, na noite de terça-feira. Na noite de terça. Que foi primeiro uma... Aquela cerimônia que foi no Cristo Redentor e depois a festa na casa da Angélica. É, então aí na quarta-feira a Madonna resolveu ir lá pro Morro da Providência e posou com os policiais lá, empunhando armas, os policiais todos felizes, que eu fiquei pensando aí, né? Eu acho que pra eles não foi um bom negócio, né? Porque esses caras aí, eles têm que... É... Tem uma rigidez ali no... Nas coisas dele na corporação e tal, dá problema. E daí também ela dá mole de ficar lá, é um Morro que não é como o caso da Rocinha, que tá sendo mais noticiado e tal, mas também teve tiroteio lá recente. Teve, também é... Acho que todo lugar agora tá perigoso, né? Não tem muito o que fazer, mas lá teve tiroteio recentemente também, não é... Nada muito... Além da questão de preservar a própria segurança, eu acho que seria interessante ela pensar também na... Na questão do trabalho dos policiais, que atrapalha, uma pessoa... É, uma pessoa pública como ela, né? Não é nem que é uma... É, qualquer pessoa que não não esteja ligada ali a confusão toda, não deveria estar lá, eu acho. É. Mas, enfim, é... Ela foi lá, posou com os policiais, deu bastante polêmico, o pessoal criticou bastante, mas essa foi a Madonna causando no Brasil. Olha aí a foto. Dando aquela causadinha. É, com os policiais, policiais felizes. Mas os policiais devem tá gostando, por mais que... É, não, eles estejam atrapalhando, enfim. Eu acho que eles estavam felizes porque é a Madonna, né? Então, tiramos... Estamos aqui com a Madonna, tiramos foto com a Madonna. Eles corriam o risco, eu não sei se eles não imaginaram que isso poderia ser postado por ela, imagina. Ela postando uma foto dessa, o negócio circula o mundo inteiro. O problema, sim, eu acho que pode dar um problema pra eles, porque a corporação não gostaria de ver os policiais empunhando armas, fazendo... Sim, com certeza, com certeza. Fazendo poses do lado da Madonna e aí tem a questão, eu imaginando assim, eu como policial, eu pensaria, poxa, essa pessoa tá aqui, vai que dá um tiroteio. É, vai atrapalhar tudo. Aí eu tenho que, além de brigar lá com os caras, ainda tenho que proteger essa pessoa, sabe? É. É mais por isso que eu falo. Acho que talvez ela não... Não pensou, né? Por esse lado, talvez, mas... É, eu só espero que ela tenha ido sem as filhas também. Já é um outro ponto. Já é alguma coisa. Mas agora chegou a hora! Agora chegou o momento! Quem estava aqui? Agora chegou o momento! Além de Madonna, quem estava aqui foi a galera, o vocalista e o baixista do Red Hot Chili Peppers. E o baixista é muito louco, gente! Ele é muito doido, gente! Ele é muito doido! Ele estava no hotel lá, hospedado no hotel, que foi pago, inclusive a diária foi paga pelos noivos, né? É, eles fecharam 50 suítes de um hotel super luxuoso na praia de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, e foi pago por eles mesmos. É, pelos próprios noivos. Exato! E ele tava lá à vontade, gente! À vontade, tava vendo lá os fãs. À vontade, assim, bem à vontade! Bem à vontade! É verdade! Olha! Mostrou o badalo, gente! Saiu badalando ali na sacada do hotel! Mostrou a pimenta! O que que é isso? Acho que ele não sabe onde ele tava direito, porque ele tá com uma cara assim de... Acabei de acordar e não sei bem onde eu estou! O que que é esse povo olhando pro meu badalo? Será que ele sonando e ele acordou e saiu andando? Olha aqui, o Emerson Noronha, ele mandou um comentário aqui falando assim... Os estrangeiros chegam no Brasil e fazem o que bem entendem! As leis só funcionam em outros países! Mas é, gente! Eles chegam aqui... Bom, lembrando Justin Bieber! Tá com terror! Tá com terror! Em questão de lei, aí temos Justin Bieber pichando muros, né? Lembra ele? Lembrando dessa... Por lei, né? É, que na verdade nenhum deles fez nada contra a lei, eu acho, né? É! Mas, realmente, tá aí pelado, assim, na varia do hotel! É, aí é... É, então... Querendo ou não, ele tava... É, mas ele tava dentro do hotel! Acho que as pessoas que estavam ali que resolveram... Não sei, não sei como funciona! É, não sei como é que funciona a varanda, a questão varanda! Não sei como é que é! Varanda de hotel eu também não entendo! Mas olha ali, ó! Mata Atlântica toda ali... É... Depilado ele não é, a gente já sabe! Não, depilado não! Não faz o estilo mesmo, depilado, né? É! Essas perninhas, esses cabitinhos aí! E tá... Não, e não é que ele tava ali dentro e a galera... Ele foi bem... Bem ali! Ele debruçou ali, praticamente! Pra olhar lá pra baixo mesmo! Será que ele percebeu que ele tava sendo fotografado? Que ele percebeu que os fãs estavam vendo o badal dele? O vidro não era fumê, né? Às vezes ele achou que era fumê! É! O vidro não era fumê! Talvez do lado de dentro... Não tens o filme, meu filho! Filho, não tens o filme não! Volta pra dentro! E aí? Tampa esse negócio aí! Dá uma toalha pro menino! Olha, eu vi sem a estrelinha e eu achei que o que é bonito tem que se mostrar, sabe? Eu achei bom! Achei interessante! Tira a toalha então! Dá a toalha não! Não dá a toalha pro menino não! Deixa ele assim! Convém ao mundo! Ele sabe que tá legal e aí foi querer mostrar! Qual a oportunidade que ele tem de fazer isso em terras estrangeiras ainda? Mostrou a pimenta, a badalô... É até que ele não tem tatuado, né? Ele tem umas tatuagens, mas não muitas! Pois é! E eu acho que assim, a barriguinha tá legal! É, eu também acho! Pra idade dele tá ótimo! Ele não é mais novinho! Porque é engraçado que ele é um cara meio detonado, né? Mas ele não... O corpo dele tá legal! Eu acho que ele cuida da alimentação, deve cuidar sim! Ah, ou então é genética! É, ou genética, né? Olha aqui! O André Nascimento de Itapetininga, São Paulo! Ele mandou parabéns meninas pela interação com os internautas pela iniciativa da RedeTV! Muito legal o streaming de vocês! Obrigada! Um beijo André! Muito obrigada! Fica com a gente! Fica aí com a gente que ainda a gente tem fofoca aí pra contar pra vocês, hein? Tem mais... Tem mais coisa aí! Tem mais coisa! Agora tem a parte também muito boa da farofada! É! Essa parte eu gosto! Eu gosto dessa parte! Essa parte eu gosto! Você que mora lá no interior e aí raras chances de ir até a praia e aí quando você vai pra praia naquele feriadão, tá bem no dia que você vai e tá chovendo! Tá aquela chuva! E aí você faz o quê? Vai pra praia com chuva mesmo! Você se joga! Você usa o guarda-sol de guarda-chuva, você se joga na água... Vim lá do interior pra cá e eu não vou entrar no mar? Mas nem que a vaca puça! Mas eu vou! Vou pra praia assim mesmo! Vou pra praia! E aí os meninos fizeram igual! Aston Kutcher, que estava aqui, Owen Wilson, que é o menino do Marley e eu, pra quem não... Pra quem não lembra! E olha aí ó! Na chuva, foi pra praia! Esse mar revolto! Ele chegou aqui, tava chovendo, o que ele falou? Vou pra pra praia mesmo assim! Igual aquelas crianças malucas, né, que adoram ficar na água, no maior frio, sai tudo enrugadinho, sai com os dedos tudo enrugado, branco, né? Devia tá frio, viu gente? Vou dizer que aqui em São Paulo não tava calor não na terça-feira, eu acho que no Rio de Janeiro também não tava quente! Então, é, porque o Rio é sempre um pouquinho mais quente que aqui! Mas mesmo assim não tá pra chovendo... Não sei se a chuva dá a impressão, porque tá muito feio o céu, gente, tava cinza, umas outras fotos aí dá pra reparar. E... Às vezes é mais um tempo feio do que o... Às vezes tá abafado, né? Não sei, tá com humor maço, né? É, então... Não sei, é que a umidade também... Talvez... É, eu acho que talvez seja realmente o... Eu acho que não, porque tem umas fotos que você vê os caras encolhidinhos. Olha isso! Olha isso! Olha o vento! Pegou a toalha... Aí a gente tem os meninos do Red Hot... Tá farifada, boa! Os meninos do Red Hot com o Weston Cutcher também. É... Tentando se proteger do vento. Olha o céu, gente! Como é que tá? Gente, vai lá, né? Assiste uma TV no seu quarto de hotel, coloca um filminho... Olha aí! Olha aí o Owen Wilson! O outro ainda andando de bicicleta! O vocalista do Red Hot! O outro ali ó, no cantinho ali ó, todo encolhido! Olha como ele tá encolhido, gente! E o outro andando de bicicleta na chuva! Vamos lá na orla, andando de bicicleta! O Anthony Kids! É, gente! Olha aí, gente! O povo descalça! O segurança segurando... O segurança que não é besta, ele não ia sair na água, né? Que nem os meninos fizeram! Eita! Farofada boa! Olha o dono do badalo ali ó! Não, é um badalo! É um badalo isso aí, gente! Gostei do badalo! Ai! Ai! O cantinho tomando um caldo! Tá aí, gente! O cantinho tomando um caldo legal! Gente, olha isso! Ele conseguiu capotar ali na beira! Água no tornozelo, né? Água no tornozelo e o menino ali caindo na... Alguém fala pro segurança dele abrir um buraco na areia cheia de água! Primeiro ele vai ter que aprender assim! Alguém ajuda o menino! Alguém ajuda o menino! Gente, volta pro quarto do hotel, pelo amor de Deus! Né? Vai lá, fica peladão no quarto! Aparece na varanda que a gente gosta mais! Que isso aí é muito ridículo! É, isso aí já passou já! Não é bonito! É, vocês já estão acostumados com praia, gente! Num país dessa farofada aí não precisa! Né? Pois é! Bom, então essas são as fotos do que o pessoal causou! É! Agora a gente... A Mari Santos comentou assim! Povo chato! Deixa eles se divertirem! A gente deixa! Tá brincadeira! É engraçado! Eles lá tomando rola lá na... Você acha que eles estão preocupados com a gente também? Você acha que eles estão assistindo aqui o Ashton Cutcher? Vai saber! Daqui a pouco vem aqui o Ashton Cutcher! Comenta bem! Comenta! Se você quiser vir o Ashton Cutcher! Menino do Badalo! Comenta! E é isso! Tem que levar frango e farofa! Aí ó... O Ricardo comentou! Acho que é isso! Também acho! Acho muito fácil! Frango e farofa! Frango eu acho que não, mas... Nem farofa! Mas enfim! A farofada em si a gente faz também! A farofada em si a gente faz também! É! Aí depois disso eles foram para a festa! Para a festa na casa de Angélica e Luciano Huck! E aí a gente trouxe os looks! Inclusive a gente viu aí o Ashton Cutcher tomando caldo! Aí eu pergunto! Cadê a Demi Moore né? A ex dele! Cadê? Será que ela não quer ensar o moço ali da água? É! Um remember! Ela poderia ter feito isso! Ela poderia ter feito isso! Salvo ali ele do afogamento! Sabe por quê? E falado apenas assim! Estou aqui de amiga! Estou te ajudando! Pois é! Porque ela estava aqui! É! Ela estava aqui! Estava na mesma festa! Veja ela chegando com esse vestidinho bem simples de ir à missa! Não tem cara de vestidinho pra ir à missa! Gente aí! O look! Pelo amor de Deus! Me ajuda aqui no look! Vocês gostaram? Porque assim! Ok que é um casamento no Rio de Janeiro! Porém! É na casa da Angélica e Luciano Huck! É uma festa grande! É um casamento monstro! É um luxo monstro! É luxuoso! Independente se é Rio de Janeiro ou não é luxuoso o lugar! E eu não sei se eu gostei muito! Ah! Eu achei que tem cara de... Vestidinho de... É! Eu acho que se fosse um outro evento, uma outra ocasião... Tudo bem que ela é... Será que ela veio direto da caminhada? Beira-mar? É! Então! Não sei! Não gostei de sapato também! Sapato rosa! É pra combinar com a bolsa ali! O detalhe da bolsa! Isso aí não está mais na moda! Não combina mais! O cabelo assim... Ao Léo! Eu também não posso falar nada! Porque eu só uso cabelo assim! O sujo falando uma lavada aqui! Não! Mas no casamento da casa da Angélica! É! Mas no casamento da casa da Angélica a gente faria um... Eu ia colocar uns bobs! Uma produção! É que pra eles não sei se isso parece tão normal! Sabe? Porque eles vão pro tapete vermelho! Vão pro Oscar! Vão pro monte de lugares! Talvez seja mais luxuoso! É! Mais luxuoso! É! Porque assim! Eu acho que a proposta do casamento! Por mais que tivesse essa festa na mansão depois! Ele era tranquilão! Porque era lá no Cristo Redentor! Ao ar livre! Eu acho que a ideia era fazer um negócio meio zen! Assim! Sabe? É! A Fabiana não gostou não! Achou meio véio! Achou véio? De véia ou véio? Véio! Falou véio! É! Eu acho que é um vestido de véia! Eu gostei! Gostei do comentário! Aí ó! Agora eu tô vendo lá atrás o Owen Wilson! Porque eu não tenho foto do Owen Wilson! Eu tô vendo ele lá atrás! Ele tá com aqueles palitosos! Os caras da FBI! É! Saca! Da FBI! Tipo um policial daqueles filmes anos 90! Ai! Ele te chamou no microfone! Desculpa! Aqueles policiais do filme anos 90! Sabe? Exato! Tá cara mesmo! Ali atrás! Parece que ele é um policial! Cheio de rosquinha em cima da mesa ali! Não tá legal também! A Madalena Viana pediu um beijo aqui pra Minas Gerais! Beijo Minas Gerais! Beijo Minas Gerais! A Tamiris Oliveira falou que também não gostou! Ninguém gostou aqui dos Tomás! É! Aqui nos nossos internautas a galera não gostou! Então é isso! Daimi Moura ainda bem que você nem foi lá salvar o Ashto Kutcher! Porque... Não! Pior que ele encontrou com ela assim! Será que ele curtiu? É! Não sei! Será que... Ela parece o Carlinhos de Jesus! Eu acho que... Eu também não gostei do look dele! Eu achei meio arrosado! Como é que é o nome desse troço aí? Que eles falam que você faz no balde lá? Pra ficar um vestido colorido? É... Tidai! 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 É ele! Ai, gente! A Mayumi aqui, Thaís Mayumi que está nos trabalhos técnicos acabou de me alertar! Como que eu não reconhecia o menino do Badalo? É do Badalo? Do Badalinho? É que, gente, ele sem roupa é um outro negócio. Esse é ele, então! Nossa, obrigada, Mayumi. Muito bem, boa participação. Tá aí, então. Ele foi de tie-dye. Gente, ele, pelo lado dele, é bem melhor. Eu preferia ir só de Badalo. Eu acho que ele deveria ir só de Badalo. Bom, Anfã, reconhecemos o moço agora. Tá aí o trio Parada Dura. Oi, o Wilson, menino do Badalo e Demi Moore. Eu acho que eu não gostei de nenhum desses looks. Passa, passa. Passa pra cima. Demorando muito. Passa pra cima. Ah, então agora a gente vai mostrar o amigo do menino do Badalo. O Anthony Kids, que é do Red Hot também. O Anthony Kids, gente, e aí? Ah, eu já não gosto desse bigodom dele. É, ele tá de tênis, ele não sei. Eu já não gosto disso, mas isso ele usa na vida dele, né, já. Eu vi uma foto dele sem... O pessoal tá me zoando aqui, porque eu falei, te dá, desculpa, gente. É tie-dye, eu errei. Foi mal. Eu só sei que aquele troço que a gente faz no balde, ficar torcendo, assim, ó. É, foi mal, foi mal. E fica, não quer dizer. Palha nossa aqui. E esse palha, e esse azul bebê, azul calcinha. É. É azul calcinha. E o bolso, aquele bolso, pra que serve aquele bolso, gente? Nada a ver. É pra guardar isqueiro só, né? Você guarda o isqueiro. Tá gravata também, azulzinha. Acho que esse azul não combinou com ele. Não. É, não tá legal. A cara dele não tá boa na foto também, né? Não tá nada bom. É, não ajudou, não ajudou. Não, não tá nada bom. Tá, então, temos muito o que dizer desse moço, né? O amigo do moço do Badal. É. Franjinha e tal. Cortou o cabelo com a tigelinha. O que mais que eu posso dizer a respeito? Acho que é isso. Ah, acho que é isso, é. Olha, ele teve uma preocupação, eu não sei se é uma ilusão de ótica, mas no tênis dele parece que tem algum detalhe azul, não tem? Tem, gente. Tá nada a ver com nada, não gostei. Eu gostei do bolsinho pra guardar isqueiro. É. Bolsinho pra guardar isqueiro. O pessoal aqui tá falando que o preço deve ser alto. Ah, com certeza. Mas com certeza. Isso sempre é. É. 300 milhões de dólares, mais ou menos. Nossa. É muito, é muito caro. Aí chutou, né? Chutou alto. Ah, não sei, gente, porque ele é engraçado que esses meninos não tem cara que eles se preocupam muito com isso. Eu não sei, é alguém que eles tá por eles, né? Eles não tão nem aí, eles colocaram, a primeira coisa que tava lá, eles falaram que tá ótimo. Pode até ser que seja caro, mas é que alguém vestiu os meninos, ó, que eles se preocupam com a imagem. Aí eles colocam o cara de azul calcinha e tênis no casamento. É, mas é isso. Então vamos pro próximo. É, vamos lá. Ah, agora nós vamos para os brasileiros, os anfitriões. Não os donos da festa, mas os que receberam os convidados. Aí a Angélica... Angélica chegou tombando tudo. Pá, capete vermelho. A Angélica rolou no ketchup e foi. Nossa, que casalzão. Não tem nada a dizer de Luciano Huck, é isso, né? Não, Luciano Huck tá... Classicão. Tá clássico, tá ótimo. Agora, a Angélica diz a lenda que esse vestido da Angélica foi baratinho. Será? Foi. Cinco mil reais, tô falando, que ela manda fazer. Cinco mil. Ah, pra Angélica Luciano Huck tá barato. Ah, eu acho assim, ela comprou tecido, levou lá na costureira, ela fez. Baratinho pra... Ela fez promoção. Não, mas sim... Na verdade, eu acho que ela nem deve ter ido comprar. Alguém fez isso por ela, né? Na verdade, mas... É. Imagina ela na 25 de março comprando. 25 de março é uma... Eu achei estranho. É, uma rua de comércio popular aqui em São Paulo, gente. 25 de março é muito bom. Quem quiser vir pra cá, pode ir lá. Tem os tecidos, brinquedos, o que mais? É, tudo barato. Badulates e afins. Então, mas a... Sabe o que eu achei estranho? Porque não foi permuta. Não é de... Né? Ela mandou fazer o vestido. Nossa, olha só. Ela chama Vizinha Calou. Não sei se é esse o nome dela mesmo, mas aqui, com esse nome no Facebook. Ela falou, nossa, esse look horrível nesse valor. O da Angélica? Ela não gostou, eu não sei. É, então, assim, o que eu não gostei desse vestido... Chamou muita atenção. Eu acho assim, essa calda é exagerada. Parece que ela tá muito assim, sabe? Enquanto os outros não estavam nem aí, a Demi Moore foi de roupa de sair lá pra ir pra feira. Ela estava... Ela se empolgou geral com essa calda e eu não gostei. Meio too much, né? Não gostei da manga. A Fabiana Marcelino falou que achou lindo que ela amou. Não sei, está um pouco dividida. A cor eu acho que tá boa pra ela, né? Não, a cor é que, eu não sei se ela é loirinha, ficou muito bonita. Eu não gostei da manga, não gostei dessa manga bufante, não gostei dessa calda enorme. Não, acho que poderia, talvez, não ter manga e calda, aí seria melhor. É. É, poderia ser. Mas eu gosto de longo, eu acho que é mais chique. Aí, em contraponto, tivemos Fiorella Matheus que esqueceu um pedaço da roupa em casa. Ó, a Sandra Cosmo falou, 5 mil reais, tá louca que isso é baratinho. Não é baratinho, pra mim também não é. Não, mas baratinho, não, gente, é baratinho nos padrões de Angélica. Nos padrões de Angélica e Luciano Huck. Agora, no meu padrão, eu tava muito baratinho. Aquele vestido da Marquês, é que eu não lembro o valor certinho da Marquezine no casamento da Mariana. 40 mil, eu acho, não era alguma coisa assim? Era, mais de 40 mil o vestido da Marquezine no casamento da Mariana. Então, os padrões dos famosos pra esses vestidos, assim, de eventos especiais, é um padrão muito alto. É, não, é fora da realidade. Então, 5 mil pra eles, é um padrão baixo. Agora, pra mim, 5 mil. O que é 5 mil reais? Dinheiro de pinga pra esses caras aí, né? Agora, 5 mil pra mim. Então, e aí a Fiorella, enquanto a Angélica foi com o vestido lá no pé, a Fiorella foi pelada. O que que é aí? Cadê o resto da saia? E aí, ela foi pra baladinha, parece, né? É, então, nada de errado com a saia curta, não tá pornô, não tá nada, mas é que é um casamento ruim, né? Eu acho que ela poderia ter, talvez... Um pouquinho mais, um pouquinho mais saia. Não precisa ser longa, né? É que as pernas dela são grandes também, né? Ou imagina, eu não sei. Ah, mas tem tecido no mundo pra cobrir. É, não, sim. Tem, tem. Ai, gente, eu tô com uma impressão que o joelho dela tá mais pra cima do outro. É que eu acho que se eu colocasse esse vestido, ia bater no joelho, assim, mais ou menos. Então, é porque parece que rola uma regra, assim, né, de... pra festas, assim, quando é gala total, você tem que ir com um vestido longo. Eu acho que ninguém colocou no convite o que era pra... Sim, é, porque foi cada um de um jeito, isso aí pra mim tá claro. Ou então ninguém viu o convite. É, ou não teve convite, foi via WhatsApp. É, não sei como é que foi o negócio, mas eu acho que ela exagerou. Mas ninguém, é, ninguém escreveu ali em algum momento. Exagerou na curtícia aí do vestido. Aí, depois de Fiorella, aí tem as que eu achei que foram clássicas, assim, que não tinham como errar. A Mariana Ximenez e a Marina Rui Barbosa. É, assim, eu não achei... Nossa, tombaram maravilhosas. Elas foram bem... Mas estavam bonitas, estavam ok, estavam clássicas. É, eu achei. A Ximenez, embora o vestido fosse um pouco mais longo, ele vai até um pouco abaixo do joelho. Ela tem uma fenda ali e tem um decote. Eu só não gosto muito desse penteado da Marina Rui Barbosa, porque, não sei, parece que o cabelo tava sujo e ela prendeu. É, ela fez sozinha isso aí, eu acho. É. Pelo amor de Deus, ninguém paga pra fazer isso, né? É, então... Se quiser, pode pagar que eu faço nos outros. Eu acho que eu só não gostei muito do penteado. Mas, de resto, tá bonita, clássica. Ah, eu acho a Mariana Ximenez tão bonita, gente. Ah, ela é, né? Né? Olha isso, pô. E elas tão meio parecidas aí, né? Porque as duas tem um cabelo meio da cor parecida. Elas sim, é. A boca, as duas tão com batom vermelho. Tão um pouco parecidas aí, eu achei. Sim, sim. Parecem irmãs. Poderam ser irmãs. É, então, a Ximenez eu acho muito linda, meu. Ela tem um corpo maravilhoso. É que ela não é de ficar mostrando, né? Mas, ela tem um corpo bem legal. Ximenez. Então tá aí, gente, as duas que nós consideramos, nós entramos em acordo, que estão legais, né? É. Pelo menos, as que a gente viu, eu achei que foi... Ah, eu não sei. Ah, pelo menos as que não tinham como errar, né? É, não tinha como errar, exato. Tavam clássicas, bonitas e ponta. Assim, nada demais, né? A não ser que fosse um negócio do que a Angélica tava esperando. Aí, eu acho que estaria de menos. Se fosse uma gala absurda, né? Bom, aí, tem aquele pessoal que veio do Prêmio Multishow. Entre eles, Pabllo Vittar, que chegou lá pro rastório da festa, não sei nem se tinha. É, chegou no finalzinho da festa. E aí, ela foi assim. E ela foi com tênis, calça, um cropped branco. After da festa do Multishow, vamos para um casamento de tênis mesmo. E vamos que vamos. E essa blusinha, ela usou no show. O clima é de festa. Essa blusinha, ela usou no show mesmo. Faz parte de um dos figurinos que ela usou. Ela tava com uma saia, se eu não me engano, eu acho. Eu acho que o clima é de festa. O clima é de festa. Na real. Vamos de tênis mesmo, a gente já tá aqui, já tá bêbado, já bebeu aqui mesmo. Vamos assim mesmo. Eu tenho... E um outro aqui. Festinho da festa, a casa da Angélica e o Luciano Huck. Olha, eu não vou prometer que eu não iria se eu tivesse ali no Rio de Janeiro, se eu tivesse de tênis. Se alguém falasse, vamos pra uma festa ali, open bar, open food, na casa do Luciano Huck e da Angélica, eu acho que eu ia do jeito que eu tava também. É, então. E eu acho que na hora que ela chegou, já tava... Meu, os noivos acho que já tinham ido embora, os famosos já tinham ido embora. É, ela chegou pra... Os famosos eles foram com uma van também contratada, que saiu do hotel, levando todo mundo. E eles foram embora naquela van também. Eu acho que não tinha nem mais, assim, não era mais um casamento, era uma festa mesmo. É, e tinha um... Além desses que estão na foto, outros famosos que também estavam no Prêmio Multishow também foram, não eram só esses, tinha um... Tinha bastante, né? Tinha, tinha a Anitta também. É, a Anitta, enfim. E eu acho que eles foram mesmo pela diversão, sabe? Nem pensando no casamento de fato, mas foi uma bagunça. Eu acho que eles não estavam esperando ir. Não, é. Eu acho que do nada eles falaram, ah, vamos lá e vamos. E falando em Anitta, Anitta é a próxima da nossa lista de imagens, aí, ó. Foi assim que ela chegou ao casamento, depois do Prêmio Multishow. O que que é isso? Uma maquiagem meio azul? É, então, a maquiagem eu acho que vem do Prêmio. É, tá? É, ela não nos preocupou. Ainda bem que ela tava no Prêmio mesmo, né? Porque essa maquiagem azul aí não... É, eu acho que não foi proposital, não. E aí ela tá com esse macacão preto também. É, mas pelo menos ela tá... É, tá de boa. Chegou tarde também, já não tava rolando mais uma festa no café. Chegou só pela bagunça, chegou só pra dar o ar da graça. Por exemplo, se fosse para o casamento especificamente, ela tivesse sido assim, eu ia questionar. Aí precisaria de uma pessoa especialista nessas etiquetas de casamento. É certa a pessoa ir de calça, pode ir de calça em casa de casamento? Não. Não, não é comum, né, pelo menos. Não é comum, não. Pelo menos assim, eu nunca vi. Eu já fui num casamento à tarde e nesse casamento à tarde eu vi pessoas com macacão. Que era de calça, né, um macacão com calça. Mas era um casamento à tarde, era bem mais simples, não era um casamento de luxo, enfim. Eu não sei como funciona. À noite eu nunca vi ninguém de calça. Mas como era pós-prêmio, né, então acho que... Porque hoje em dia tá tudo muito mais tranquilo em relação a isso. Não tem muito aquelas regras. Todo mundo seguia isso, por mais simples que fosse, assim, a origem da pessoa. Se fosse um casal, sei lá, que lutou pra fazer a festa, não é uma grande festa e tal. Mesmo assim, a gente via essa preocupação desesperada. Falava, não, tem que ter uma etiqueta do não sei o que, não sei o que. Agora, nesse caso, ainda mantém essa tradição porque é um pessoal, né, tipo, é uma mega festa. Então por isso que a gente tá falando aqui, eu acho que no fim das contas eles estavam bem relaxados em relação a isso. Não relaxados de desleixados, mas relaxados de tranquilos, né. É, porque eu fico pensando, se eu fosse convidada pra um casamento desse, pra mim ia ser o evento do ano. Ia ter que ir muito, muito, muito arrumada. Mas pra eles, como são eventos naturais, assim, que acontecem em premiações grandes, enfim, talvez pra eles seja normal. É, não sei, eu acho que tudo depende do que foi avisado lá no convite, né. A gente não teve acesso nesse convite, às vezes eles falavam, vai como você quiser, mas se você quiser e pelo lado vai. E a Anitta, aí a gente vai falar de outro bafão da Anitta, porque a Anitta, nesta noite, teve muitos acontecimentos na vida dessa moça. A Anitta foi pra festa, mas antes de ir pra festa do casamento, aconteceu um bafão aí com ela. No prêmio Multishow, que a gente não sabe, muitos fãs falaram que foi proposito, tá, fãs de internautas, né, porque às vezes não são nem fãs, falaram que foi intencional. Reparem nesta foto, ela estava se apresentando lá no prêmio Multishow e, puf, escapou. Tá, peixola pra jogo. Mas, gente, eu acho que assim, eu, até a posição que ela tá, ela tá com uma parte de cima bem pequena ali, não é nada que cubra muito. Eu acho que não foi proposital. É, eu acho que não foi proposital, não. Acho que realmente ali, durante a performance dela, realmente acabou escapando. É, porque ela se jogou na dança, ela vai ficar preocupada se tá saindo... Aí eu acho que, não sei se quem pensou no visual ali pra apresentação, que errou, né, talvez tivesse que fazer de uma outra maneira. Pode ser um negócio, uma lingerie? Pode, mas vamos pensar numa lingerie, mas... É, mas ela podia, sabe, ter colocado dupla face pra deixar grudadinho, assim, é um truque, já vi gente usar esse truque. Não sei, alguma coisa faltou aí. Durante a apresentação, só pra o negócio não andar, entendeu? E eu, assim... A lingerie não andar pros lados. Pessoalmente, eu não gostei dessa lingerie, não gostei mesmo. Tipo, é aquela lingerie... É, que... Beige, né? Não sei. É, então, é aquela coisa que... Eu não achei... Que normalmente até os namorados... É, então, os namorados... Inclusive, essa calcinha enorme, não sei qual foi a proposta. Você vê que as meninas que tão dançando com ela também, então, lingerie branca com a calcinha enorme. Mas tá meio lingerie de vô, né? É, então, eu não sei qual foi a proposta. Ela vai acreditar? Não sei qual foi a proposta, mas essa lingerie que a Anitta tá usando é aquela típica que todo homem que dá entrevista, O famoso fala, meu, pelo amor de Deus, não me usa? O bege. Que é muito broxante, né? Ó, que os nossos internautas, a Tamires Oliveira, falou que essa Anitta adora apagar um peitinho. Não foi a primeira vez, realmente, já que ela apagou o peitinho. É, tá aí que o pessoal... E a vizinha calou e falou, acho que ela gosta de causar. Eu não sei, eu acho que realmente ela gosta de causar, mas, entretanto, eu acho que dessa vez não foi proposital. É, então, depois dessa coisa toda que, nossa, repercutiu pra caramba, no outro dia, a própria madrugada, o pessoal na internet falando esse negócio, discutindo se foi sem querer, se foi de propósito, se ela tá querendo aparecer. Então, ela ficou bem chateada, inclusive, e falou, ó, aconteceu mesmo, mas eu fico triste, porque, assim, eu ganhei três prêmios e ninguém tá falando. E ninguém fala. Mas, uma vez, ela deu uma entrevista também, acho que foi até aqui pro TV Fama, em que ela disse que as pessoas que vão lá no Instagram dela pra julgarem ela pelo... Ah, porque você fez isso, você tá usando uma roupa feia, você tá... E ficam, sei lá, falando mal, entre aspas... Ofendendo, né? É, ofendendo. Ela fala, eu não levo em consideração isso, pra mim, um passo despercebido, porque a pessoa que olha a minha roupa e fala mal do que eu tô usando, mas não vê da onde eu vim, a luta que eu passo diária, então, pra mim, não tem importância alguma. E eu acho que, realmente, a Anitta foi... é alguém que tem um... batalha muito, né? Ela faz muito show. Essa menina, eu tô vendo, na hora que vai ter um piripaco, porque ela se empolgou de um jeito pra trabalhar, que ela não faz mais, né? Ela trabalha muito, ela trabalha muito, realmente. E agora ainda arrumou namorada, ainda arrumou namorada e... E aí, gente, como é que faz? Eu não consigo fazer isso. É, e ela veio de uma família pequena, ela não teve um padrinho, né? Uma madrinha, enfim. Ela realmente fez por ela mesma. E aí, ela falou, né, gente, pelo amor de Deus, rolou mais que mamilos. Foi o recadinho que ela mandou pro pessoal na internet. E é com esse recadinho que a gente fecha. É, eu achei... Nosso curtir o maluco, badalante de hoje. Fica aí pra vocês, rolou mais que mamilos. Eu acho que essa é a frase, né? Podia ficar lá na minha lápide isso. É, rolou mais que mamilos. Que tal? Bom, é isso. Eu espero que o meu namorado não tenha assistido hoje, porque eu fiquei falando muito do badalo do moço. É, eu... E a gente volta na semana que vem, né, Marissa? Isso, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, na sexta-feira. Então acompanha a gente, continue aí. Pra vocês, durante a semana que não tem a gente pra contar pra vocês as fofocas, entre lá no nosso site, que é o www.redetv.com.br E também no programa TV Fama, de segunda a sexta-feira. Você pode acompanhar ali o Nelson Rubens e a Flávia Noronha, trazendo as informações da sua celebridade favorita. É. Nos comentários da live, você pode mandar qual famoso você quer que a gente fale, sobre o que você quer discutir, também quer opinar, né? Manda sua opinião aí, que semana que vem a gente traz pra você todas as novidades. E quero agradecer também aos trabalhos técnicos de Thaís Mayumi. Que nos ajudou também com o moço do badalo. E é isso. E a gente volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Tchau.